Oi pessoal, nós estamos falando sobre Jesus, hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. Está escrito que Jesus Cristo, ele é o que unifica. Ele é o pacificador, ele se tornou o sacrifício para pacificar a nossa relação com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Depois que eu recebi o perdão dos pecados e nasci de novo, eu fiquei muito feliz. Então eu me esforcei muito no meu coração para pregar esse evangelho. Mas por mais que eu pregasse o evangelho, ninguém recebeu a salvação através de mim. Eu queria muito ver alguém receber a salvação e nascer de novo através de mim. Ainda agora, é muito vívido na minha mente. Aconteceu há 50 anos. Eu era um jovem muito bonzinho. Eu tinha um jovem muito bonzinho e ele tinha a mesma idade que eu. E num sábado à tarde eu me encontrei com ele. E a tarde inteira eu falei para ele como ele podia nascer de novo, como ele podia receber salvação. Mas eu conversei com ele por umas 3, 4 horas, mas ele não conseguiu entender. E no dia seguinte era domingo. E ele veio para o culto. E ele foi lá na frente para testemunhar. Eu fiquei assustado. Ah, ontem, será que ele, escutando o que eu preguei, ele recebeu a salvação? Aí eu fiquei esperando o testemunho dele. E ele testemunhou. Ontem à tarde eu conversei com o Pagoxu sobre a vida espiritual. E eu escutei por 4 horas. Mas não entrou nenhuma palavra, eu não entendi nada. Eu também estava muito angustiado porque eu queria receber a salvação. Mas eu voltei para casa sem conseguir receber o perdão dos pecados. E quando eu voltei para casa, quando eu estava voltando para casa, eu não aguentei. Eu fui procurar por um amigo. E escutando esse amigo, eu pude receber o perdão dos pecados na hora. Eu fiquei tão decepcionado. Eu, esforçadamente, falei sobre a Bíblia. Mas por que ele não recebeu a salvação, não recebeu o perdão dos pecados? Então, dentro do meu coração, eu sempre tive essa coisa assim. Porque as pessoas não recebem salvação através de mim. E ninguém recebeu a salvação através de mim. E quando eu estava lá, morava em Apicocitão, lá no fundo da montanha. Era uma aldeia bem no topo da montanha, bem no fundo da montanha. E tinha uma senhora que fumava todos os dias. Era a dona da pensão onde eu estava. Ela era tão boazinha, mas ela fumava todos os dias. E um dia eu estava lendo a Bíblia e ela estava no pátio fumando. Mas eu acho que veio uma senhora que era amiga dessa dona. E eu escutava tudo dentro do quarto enquanto eu lia a Bíblia. E essa senhora que chegou, perguntou, quem é que está morando aí no quarto ao teu lado? Ah, veio um evangelista de uma igreja. Ah, de onde ele veio? Ah, ele veio de Tegu. Ah, tem alguém que acredita em Jesus aqui? Estavam falando sobre mim. E eu peguei a Bíblia e fui para diante dessa pessoa. Oi, boa tarde, tudo bem? E eu conversei com ela. Eu não me lembro de nada do que eu falei naquele tempo. Mas depois que eu acabei de falar tudo, ela começou a chorar e recebeu o perdão dos pecados. Depois que ela recebeu o perdão dos pecados, sabe o que é surpreendente? O marido dela era cego. E ela vivia com seus quatro filhos. E qual era o trabalho dela? Ela colocava alga, colocava peixinho seco na cabeça e saía para vender na aldeia ao redor. E depois voltava para casa. E ia para a montanha, cortava lenha. Ela era uma pessoa que vivia com bastante dificuldade. Ela sempre estava sofrendo na vida por causa do pecado. Mas naquele tempo, conversando com ela, simplesmente por duas horas, embora ela soubesse que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ela não conseguia acreditar que aquela morte na cruz tinha lavado o pecado dela. E ela acreditou naquele tempo que o sangue de Jesus Cristo lavou todos os pecados dela. Ela sempre tinha aquele muro escuro no coração dela do pecado. Mas naquele dia, aquele muro do pecado caiu e ela se tornou um coração com Deus. Eu realmente amei aquela irmã e aquela irmã, ela começou realmente a me amar também. Ela era 20 anos mais velha do que eu. Não aquela... Não era a paixão. Mas ela trouxe muitas coisas à minha vida. E depois de alguns meses... Mas aquele marido cego dela também recebeu a salvação. E a vida daquela senhora começou a mudar. Ela começou a fazer estudo bíblico na aldeia. E aquelas pessoas da aldeia receberam perdão dos pecados. E antes as pessoas que serviam a outros deuses começaram a servir a Deus. Ela ficava o dia inteiro trabalhando e à noite ela vinha e procurava a minha casa. Aprendia a Bíblia, a gente tinha culto. Então, quando eu estava pregando em Gapcocton, eram somente umas poucas crianças. Mas depois que essa senhora, essa irmã recebeu a salvação, começou a ter senhoras e também alguns poucos senhores. Pela primeira vez na minha vida, uma pessoa que estava presa no pecado e ela foi solta, e ela foi liberta e se tornou uma com Deus, ela tinha muita felicidade na vida, ela tinha muita alegria, gratidão. E quando as pessoas estavam endemoniadas e ela orava, esse demônio saía. E a pessoa que estava doente, quando ela orava, era curada da doença. Então, quando ela pregava o evangelho, as pessoas recebiam salvação. Era a mesma irmã de antigamente, mas quando eu via, não era igual. Antigamente, ela era pobre, ela sempre vivia com sofrimento. Agora também, a situação da pobreza era igual. Mas ela sempre vivia com esperança, sempre vivia com alegria. Então, a transformação dessa irmã me trouxe muita surpresa. e eu via ela pregando o evangelho, as pessoas recebendo salvação e sendo transformadas dia a dia. Está escrito os pacificadores. O que é pacificadores? É aquele trabalho de que, quando era inimigo, fez o trabalho de se unir de novo, de ser amigo. Então, nós somos da descendência de Adão. Nós éramos pessoas que éramos inimigos de Deus porque seguimos a cobiça de Satanás. e para que aquele pecado que nos separava de Deus para nos pacificar, se não resolveu o pecado, não tem como se pacificar. Então, Deus fez com que Jesus Cristo morresse na cruz e que assim a gente pudesse se pacificar com Deus. E se a gente receber o perdão dos pecados no nosso coração e a gente se unir novamente com Deus, e se assim a gente receber Deus, Deus pode trabalhar vividamente dentro do nosso coração. eu também, vivendo, depois de receber a salvação, eu comecei a unir novamente as pessoas com Deus. Eu não precisava fazer alguma coisa para as pessoas se unirem com Deus. Porque a cruz de Jesus Cristo já resolveu tudo. Eu não preciso morrer pelo pecado, eu não preciso me responsabilizar pelo pecado das pessoas. Eu não precisava me esforçar para resolver o pecado. porque na cruz tudo já foi resolvido. Não é que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu somente precisava fazer as pessoas descobrir que a cruz já resolveu todas as coisas. E os nossos pecados sendo resolvidos na cruz, Deus entrando nesse coração, as pessoas começam a ser transformadas. Quando eu vejo isso, eu fico tão agradecida que não tenho nem como expressar. Ah, os pacificadores. Ah, é sobre isso que está falando. Eu me tornei pastor, eu abro a Bíblia e abra o seu coração. Você sabe o que Deus fez por você? Eu falava sobre isso. Eu falava para as pessoas como Jesus Cristo resolveu o nosso pecado. Então, mesmo muitas pessoas sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, mas as pessoas ainda pensam que tem pecado no coração. Muitas pessoas me falam, sim, pastor, o que você está falando está certo. Sim, Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, mas porque nós cometemos pecado novamente, nós somos pecadores. Como nós podemos falar que não temos mais pecados? Tem muitas pessoas que falam dessa forma. E eu abro a Bíblia e falo. Quando antigamente Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele foi até o Monte Sinai. E Deus chamou a Moisés, 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 sobe no Monte Sinai. E Deus preparou as duas tábuas de pedras no Monte Sinai. Então, quando o povo de Israel vivia no Egito, viviam pela lei do Egito, mas depois, quando eles saíram do Egito, eles não viviam mais pela lei do Egito, não tinha mais nenhuma lei. A vida deles não tinha uma ordem. E Deus deu os dez mandamentos nas duas tábuas de pedra. Não terá outros deuses diante de ti, não farás imagens de escultura, não adorarás outros nomes, guardarás o sábado, obedecerás seus pais, não matará, não adulterarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, não matarás. Então, ele escreveu esses dez mandamentos nas duas tábuas de pedra e deu para Moisés. E Moisés queria descer com esses dez mandamentos, mas surgiu um problema. Então, se esses dez mandamentos descessem, surgiriam as pessoas que cometeriam pecado. E se não resolvesse esse problema do pecado, o povo de Israel teria que receber maldição. então, não somente desce com esses dez mandamentos, mas Deus mostrou todo o tabernáculo que existe no céu. Pela primeira vez, Moisés viu o tabernáculo que existe no céu. por quarenta dias, Moisés não comeu, não bebeu, e fiquei só olhando o tabernáculo do céu. Isso daqui é o altar de holocausto, isso aqui é a mesa dos pães, isso aqui é o incensário, isso aqui é o candelabro, isso aqui é a bacia de bronze. Então, ele viu todos os utensílios, e um dia Deus falou para Moisés, você viu exatamente todos os utensílios que existem no tabernáculo do céu. Então, você vai para a terra e você faz exatamente esse tabernáculo na terra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, ele desceu com as duas tábuas de pedra, e no coração de Moisés tinha também o tabernáculo. Porque quando o povo de Israel cometesse pecado, era necessário que eles tivessem o altar de holocausto. E aí Moisés mandou a Olhiab e Bezalel com a mesma forma do céu, um pouco menor. começou a construir o tabernáculo, fez o altar de holocausto, fez a bacia de bronze, fez a mesa de pães, fez o incensário, fez a mesa dos pães, fez o candelabro e fez a arca com o propiciatório. E foi tudo feito. E um dia Deus falou para Moisés, a pessoa que quiser receber o perdão dos pecados tem que fazer o sacrifício pelo pecado. Então, tem que vir com um cabrito, com uma ovelha, com um animal. Então, todas as pessoas vinham com as suas ovelhas para diante do tabernáculo. ele trouxe, Moisés trouxe muitos sacerdotes e esses sacerdotes faziam o sacrifício pelo pecado. Primeiro, para receber o perdão dos pecados, tem que fazer o sacrifício pelo pecado. Primeiro, tem que passar o pecado para o animal. E esse pecado vai passar para o animal. E assim, esse sacerdote passava faca no pescoço e passava no altar de holocausto esse sangue. E ele passava todo esse sangue nos chifres do altar. E o sangue que sobrava ele passava na base do altar. E ele partia a barriga do animal no meio e ele tirava todas as entranhas, tirava todo o intestino, tirava toda a gordura e queimava. E ele queimava tudo no altar de holocausto e acabava assim o sacrifício. E todo pecado era perdoado. porque as pessoas se tivessem pecado era amaldiçoada para lavar o pecado todos os dias eles tinham que sacrificar um animal para lavar os seus pecados. mas o problema é que existe a diferença do tempo e do lugar. Então, o que está passando hoje em dia para a gente é o tempo. Mas o tempo na verdade ele passa mas a eternidade não passa o tempo. Vamos supor aqui existe um rio vamos supor que eu deixei cair um pedaço de papel no rio caiu e ele fica ali naquele lugar não aquele papel vai fluir junto com o rio assim como o papel vai passar assim também o tempo passa. Nesse tempo eu e esse irmão estamos fazendo essa palestra e esse tempo não fica parado ele flui e se passar o tempo então esse tempo que passou vira passado e vai vindo para a gente o futuro. Então isso é o tempo mas a eternidade é diferente. Então a eternidade não passa fica naquele lugar não tem passado nem futuro nem futuro a única coisa que age na eternidade é o presente se você jogar o papel ele vai ficar ali parado naquele lugar se você jogar o papel no rio o papel vai embora vai fluir então se você sacrificar na questão de tempo é verdade que o pecado é perdoado mas porque o sacrifício por esse pecado perdão ele flui porque o sacrifício ele vai fluir com o tempo se você cometer pecado de novo então esse sacrifício que você já sacrificou para o outro pecado não pode perdoar esse pecado porque fluiu com o tempo então se você cometer pecado de novo você tem que pegar outro animal tem que pegar de novo a ovelha então aqui na terra o povo de Israel fez o mesmo tabernáculo do céu e ele pegava animais ovelhas para sacrificar pelo pecado é verdade que esse pecado era perdoado mas era perdoado só esse pecado o próximo pecado não era perdoado para perdoar o próximo pecado tinha que pegar de novo o animal tinha que pegar o cabrito tinha que matar de novo o novilho mas quando Jesus Cristo veio para essa terra Jesus Cristo morreu na cruz e lavou os nossos pecados mas com esse sangue onde que ele passou esse sangue tem dois tabernáculos não é? tem o tabernáculo do céu e o tabernáculo exatamente igual do céu Moisés construiu aqui na terra mas esse tabernáculo que Bezalel e Aoliab construíram na terra porque ele recebe influência do mundo do tempo do tempo então ele só lava o pecado daquele momento então se Jesus Cristo derramou o seu sangue aqui na terra lava o pecado só aqui na terra se cometer pecado de novo então ele tem que morrer de novo se ele derramou o seu sangue aqui no tabernáculo dessa terra então mesmo morrendo mil vezes ainda falta mesmo morrendo dez mil vezes esse sangue não pode lavar nosso pecado mesmo ele morrendo milhões de vezes essa morte não pode lavar nosso pecado então Jesus Cristo morreu na cruz e esse sangue ele não derramou o seu sangue no tabernáculo que pertence a essa terra então em Hebreus capítulo 9 versículo 11 quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos quer dizer não desta criação dizer que é um tabernáculo não feito por mãos quer dizer não desta criação está falando do tabernáculo do céu não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção então a morte de Jesus Cristo porque ele tem o poder para lavar o pecado eternamente ele lavou o pecado até do pecado que a gente cometeu no passado ele também lavou o pecado de agora esse sangue de Jesus tem esse poder para lavar o sangue o pecado eternamente então pelo sangue de Jesus Cristo na cruz ele fez esse sacrifício eterno que nos pacificou com Deus eterno perfeitamente então junto com Jesus Cristo nós não precisamos morrer na cruz para nos pacificar com Deus pelo sangue de Jesus Cristo ele já salvou a humanidade inteira perdou o pecado da humanidade inteira para pacificar as pessoas com Deus eu não precisei morrer o sangue de Jesus Cristo ele foi o suficiente para nos pacificar com Deus está falando isso e se vocês e quando vocês creem nisso vocês vão se pacificar com Deus vocês vão se unir com Deus e vocês vão se pacificar com Deus até a próxima muito obrigada e vocês vão se unir